Música Ellen Cristina Abreu, de 26 anos, foi presa em flagrante por estelionato. Ela é suspeita de utilizar documentos falsos de uma advogada para pegar dinheiro da vítima. Segundo a polícia, Ellen teria feito um empréstimo de 40 mil reais em uma agência bancária na manhã desta quarta-feira. Pela tarde, ela foi a outra agência tentar abrir uma conta no nome da vítima, realizar a transferência do valor e sacar. Mas o gerente desconfiou dos documentos apresentados por ela. No momento dessa abertura de conta, o gerente da Caixa Econômica Federal desconfiou que havia, no caso, uma possível fraude, tendo em vista que a flagranteada não tinha convicção dos dados, não tinha a precisão dos dados apresentados. Ainda segundo a polícia, a suspeita fez várias compras com o cartão da vítima de uma loja de departamento. Com ela, foram apreendidos documentos adulterados, comprovante de residência e extrato bancário da vítima. A polícia vai investigar se ela tem envolvimento com outras pessoas no crime. Nós vamos aprofundar as investigações no sentido de identificar quem são as pessoas que confeccionam esses documentos e angariam as informações da vítima para passar para os estelionatários cometerem esses crimes no sistema financeiro. Durante a investigação da vida da suspeita, a polícia diz que em suas redes sociais, ela ostentava em viagens e festas. Ellen já tem passagem pela polícia por estelionato e receptação, onde dirigia um carro roubado. Legenda Adriana Zanotto